Aquele que eu abençoar Abraão, Isaac e Jacó E por você eu intercedo Eu moro, eu choro com o rosto no pó Que Deus te abençoe Quanto eu louco, desejo que a bênção de Deus se derrame em tua vida De forma extraordinária A bênção seja recalcada e sem medida Deus não te chamou pra ser cauda Mas sem cabeça ele te elegeu Derrota é coisa do passado A vitória do fogo de Deus Que Deus te abençoe e te invade na entrada e também na saída Que a tua bênção não tenha medida Que o teu celeiro venha a transbordar Que Deus te abençoe e defesa na escola e no teu casamento Que Deus abençoe o teu sentimento Que a dor e a tristeza em ti não ache em lugar Que Deus te abençoe e te abençoe de dia Que Deus abençoe e te abençoe e te abençoe em nome de Cristo e não seja feliz Eu aprendi com os patriarcas Abraão, 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 Isaac e Jacó Que Deus abençoe e te abençoe e sem medida Que Deus abençoe e te abençoe e te abençoe em nome de Cristo e não seja feliz Que Deus abençoe e te abençoe em nome de Cristo e não seja feliz Que Deus abençoe e te abençoe e te abençoe em nome de Cristo e não seja feliz E Deus abençoe e te abençoe e te abençoe' Que reine tua vida a porção dobrada, que seja uma bênção tua trajetória Que Deus te abençoe dentro da cisterna, na cova, na prova Que Deus te abençoe se abram as portas, que Deus te abençoe com muitas vitórias Que Deus te abençoe e te guarde na entrada e também na saída Que a tua bênção não tenha medida, que o teu celeiro venha a transbordar Que Deus te abençoe na empresa, na escola e no teu casamento Que Deus abençoe o teu sentimento, que a dor e a tristeza em ti não ache lugar Que Deus te abençoe de dia, de noite e de madrugada Que reine tua vida a porção dobrada, que seja uma bênção tua trajetória Que Deus te abençoe dentro da cisterna, na cova, na prova Que Deus te abençoe se abram as portas, que Deus te abençoe com muitas vitórias Que Deus te abençoe dentro da cisterna, na cova, na prova Que Deus te abençoe se abençoe se abram as portas, que Deus te abençoe com muitas vitórias Que Deus te abençoe com muitas vitórias Que Deus te abençoe com muitas vitórias Que Deus te abençoe em quizó Que Deus te abençoe se abençoe em vocês Que Deus te abençoe de dois